Olá pessoal, meu nome é Fredson Conceição dos Santos, espero que todos estejam bem. Eu vou falar sobre a ocorrência e modelagem das camadas E-esporádica na região de anomalia magnética da América do Sul. Para isso, nós reduzimos dados de duas estações monosféricas localizadas em Jatai e São José dos Campos e também dados do radar meteórico de Casteira Paulista. Fizemos isso para os meses de abril, junho, setembro e dezembro de 2016. Reduzimos então os tipos de camadas esporádicas e o parâmetro de frequência de bloqueio. De acordo com o RedHaw, esse parâmetro é o que melhor representa a densidade eletrônica das camadas esporádicas. Encontramos então cinco tipos de camadas esporádicas, sendo eles o tipo F, S, L, C e H. A camada esporádica com menor frequência foi o tipo S, acontecendo principalmente no mês de junho para ambas as estações monosféricas e no mês de abril para São José dos Campos. Na sequência, temos o tipo de camada esporádica H, com a sua maior ocorrência em Jatai no mês de abril e em São José dos Campos no mês de junho. Na sequência, temos então a camada tipo C, com a sua maior ocorrência se dando no mês de abril em ambas as estações e também no mês de dezembro para a estação de São José dos Campos. Por último, temos então a camada esporádica tipo FL, onde sua maior ocorrência ocorrência aconteceu no mês de abril e a sua menor ocorrência no mês de setembro para as ambas as estações. Destacamos também a linha pontilhada em verde, que denota a média das camadas esporádicas, de ocorrência das camadas esporádicas, com a sua maior ocorrência se dando no mês de abril e a menor ocorrência no mês de setembro. Fizemos então um comparativo com os dados dos ventos, onde são mostrados os perfis de ventos, do vento zonal painéis superiores e do vento meridional painéis inferiores. Vale destacar o mês de dezembro, onde esse acesalhamento aconteceu de forma irregular ao longo do tempo, principalmente para o vento zonal. Comparamos então as densidades de Jatay com suas esferas em cinza e São José dos Campos representado pelas esferas em azul, com os dados do modelo Mira representado pela linha preta. A linha verde representa a média de Jatay e a linha vermelha a média de São José dos Campos. Percebe-se uma correlação entre os dados observacionais de Jatay e São José dos Campos em todos os painéis, em todos os meses. Assim como também uma correlação entre os dados observacionais e os dados modelados em todos os painéis, com discrepâncias em alguns horários, principalmente no horário entre 8 e 16 horas para dezembro. Provavelmente essa falta de correlação aconteceu em função do comportamento irregular do vento zonal, principalmente no mês de dezembro. Foram então identificados em Jatay e São José dos Campos quatro tipos de camadas esporádicas, sendo elas a camada mais frequente FL, seguida pela camada CH e S. A média de ocorrência foi maior no mês de abril e a menor ocorrência no mês de setembro. Quanto à comparação entre os dados observacionais, observou-se uma correlação entre eles, denotando que possivelmente foram formados pelo mesmo mecanismo físico. Uma possível explicação para a discrepância em dezembro pode estar relacionada ao componente zonal muito irregular do cisalhamento do vento em 110 quilômetros. E as discrepâncias observadas podem também ser atribuídas ao fato de que as simulações não consideram os possíveis efeitos da variabilidade das marés, bem como suas interações com as ondas de gravidade e ondas planetárias. Agradecemos à Univap, à FAPESP, ao Instituto Federal do Maranhão, a CAPESP e ao INPE. Esse é o meu e-mail de contato e meu muito obrigado.